E a Jojo Toddynho resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa para uma influenciadora. Ela disse tudo, sem papas na língua. Exatamente, pé de pano. Sem mais delongas, vamos ver o que ela falou aí. Bem fofolete, pra contar essa fofoca pra vocês, né? Uma influência, posso dizer que é influência. Me contou uma história triste, porque estava sem dinheiro pra aluguel, que estava isso, que estava aquilo. Perguntou se eu poderia emprestar, porque estava toda enrolada. Estava quase sem o que comer dentro de casa. Eu fui lá e emprestei, né? A babaca aqui, porque é babaca, eu sou babaca. A bonita estava numa página aí, me lidando, por conta do meu posicionamento, que eu era uma escrota, que eu era isso, que eu era aquilo. Por isso que eu logo deixei de seguir. Apareceu pra mim assim, ó. Eu printei, mandei pra ela, falei pra ela, ó, tu pode falar o que quiser sobre mim, né? Mas me paga, porque na hora de me pedir dinheiro eu não fui escrota. Aí falei pra ela, pago o dinheiro aqui da escrota, tem até oito horas pra pagar. Porque senão a escrota aqui vai te botar lá na internet. Rapidinho. Pagou. Pronto. Vou pegar esse dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Vou dividir, vou mandar pro pessoal comprar doce, coisa pro dia das crianças. Não vai pagar? Vai. Agora pode militar à vontade, pode falar o que quiser. Pronto, paga, meu cico. A Juju todinha desabafou. Sim, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe a opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo. Tchau. Tchau.